Contos da Peppa Cala a boca! A Peppa e a sua família compraram Compraram muitas coisas na Chopper E agora, eles estão com Dor de barriga Tô lascado! Tá pegando fogo, bicho! O jantar acabou queimando Minha nossa Minha nossa, nossa nossa! Você acha que podemos comer isso? A.S.D.F.G. Comida chinesa Comida indiana A Peppa quer pedir comida chinesa Ô James, eu quero uma salada de frutas! Olha que habilidade! Se vocês estão assistindo até aqui e não foram inscritos Se inscrevam já e deixem o like Senão eu vou na sua casa te buscar E obrigado a Maria Clara por ser membro Eu quero uma salada de frutas, James, e um capricho Chegou mensagem pra você Eu tenho que correr Eu tenho que correr Hum, que delícia! Hum, eu gostei do macarrão Só bem assim Porcaria! Caro sorvete Cuidado! Caros A.S.D.F.G. 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 Hã, só baguncha Pedro está atrasado Cala a boca Cala a boca A.S.D.F.G. 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 A escolinha da Peppa vai num passeio A.S.D.F.G. Pedro não está aqui Que burro Eu aposto De 8 mil Eu ainda está de pijama Enquanto isso, na casa de Pedro. Pedro! Pedro! SAAA, que desgraça! Eu quero dormir! Levanta, baiano! Para, vagabundo, corta! Eu não quero! Fala de novo, seu vagabundo! Estou lascado, lascadinho! Fala um A pra você ver! Fala um A! FU! MORREU! Tudo bem, mamãe? Vamos, Pedro! E? HAAAAA... O ônibus ainda está esperando pelo Pedro. Vamos embora sem ele. E vamos lá! Eu vou cair! Não, Pedro. Nós perdemos o ônibus. Pedro, sempre se atrasa, né, Suzy? Ruta zero pra ele! Tem um carro perseguindo a gente! Pare o carro! Pedro está aqui! Olha o caminhado, ela é metal! Desculpe, madame Gaz, é que eu perdi a hora. Ah, madame Gaz, eu preciso arder coco. Eu também! E eu? Eu também! Essa é a última do vovô. O que vai ser? Vai ser gasolina? Gasolina, o... Vem ninho, por favor! Eu duvido você assistir esse vídeo até o final de você assistir. Fala nos comentários. Onde está o Pedro? Sumiu! Bomba! Muito interessante! Legal! Empolgante! Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Poxa, que incrível! O vídeo mais incrível do mundo! Espaço, foguetes e tudo isso. Por essa porta é o lugar mais incrível de todos. Mástico mundo em que vocês vivem. Foi um prazer, adeus! Onde está o Pedro? Onde está todo mundo? O ônibus partiu. Não se preocupe. A dona coelha vai perceber que ela nos deixou para trás. Cheiro de peneu queimado, adorado ou furado, o genogre foi torrado. Eu quero contenção do lado, e tirado um bionho e meu fuzido está de... Esqueceram de mim? Senhor... Preciso roubar seu carro. Quê? Preciso do seu carro! Olá, pato! Cala a boca! Cedo! Ai, ai! Pedro chegou cedo! Sim. E vocês, atrasados, retardatários? Não mereço isso. Bom, se você desejar fazer chover nesse lugar, faça um churrasco. Se você desejar fazer chover nesse lugar, faça um churrasco. Está pegando fogo, bicho! Olha só isso. Muito alto. Uau, papai! Onde é que vai parar todo o seu barrigão? A ratinha ou o ciri? Estão desenhando. Não. Cala a boca! Hoje nós teremos uma visitante. Nós teremos uma visitante. Teremos uma visitante. Joel! O tiririca! Só me dá aqui, meu! Ninguém tem paciência comigo. De rato, usa uma cadeira de rodas para se movimentar. Eu? Não sabia. Olá, Mandy! Me ajuda aí, né? Eu sou a Mandy. Fulaço, fulaço, fulaço. Vem porque é cagão. Estamos fazendo um monte de bosta. Desenhos. Eu desenhei isso. Amigos. Eu desenhei. Trimosa. Grande bosta. Eu desenhei o céu. Legal e bonito. Eu gosto de desenho. Lunguça. Seu desenho ficou horroroso. Macei. Cheiro de pneu queimado. Aburado ou fura. Por que você usa uma cadeira de rodas? Por que você usa uma cadeira de rodas? Tá me tirando, Mandy. Por que minhas pernas não funcionam? Você é burro, cara. Que loucura. Por que minhas pernas não funcionam como as suas? E quem disse que isso é problema meu? Você pode andar com as pernas? Ah, tem demência? Morre. Vamos jogar. Tu vai sentar no colo do capeta agora. Eu sou nele, Tati, há uns seis meses. Vamos jogar bola. Tá brincando comigo? E Emily? Ai, ai. E lá. Passou para o Pedro. E agora para... Passa bola. Passa. Um momento, amigo. Para a Beni. Sumiu. Para a Molly. Lá no céu. No céu tem pão. Nem de rato. Me derrubaram aqui. E joga para a Gerald Giraffe. Mendy? Mendy? Você é... Neymar. E eu sou... Neymar. Difícil, véi. Muito, muito, muito. Posso ajudar você? Não. O que eu falava antes era tudo plano. Dentro de uma colina. Só tem col... Tem colinas, 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 colinas. Volta. É a polícia! Não, não. Aqui está a polícia. É pior, é o melhor! Olá, olá, olá. Olá, olá, olá. Olá, olá, olá. É assim que os policiais dizem olá. Olá, olá, olá. Eu sou o O. Eu sou o O. Eu sou o O. É porque é cagão. Polícia panda. Agora imaginem que vocês estão conduzindo suas bicicletas por aí. E alguém passa na sua frente. O que vocês fariam? Enchemos o rabão dele de tiro. É buzinada pra que nós... Ah, 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 Zé da Mombra. Uh. Bom dia. Bom dia. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.